Estou a passar neste momento, preciso por isso, o Tiago está no 9º ano, portanto daqui a meia dúzia de meses ele vai ter de escolher uma área. E quando eu me deparei com isso, fui ver o programa e pensei ele tem de escolher precisamente as mesmas coisas que eu tive de escolher, eu tenho praticamente 42 anos, portanto há não sei quantos anos, é igual. E como é que é igual? Como é que é possível? Não pode ser, é ridículo, é ridículo. E quando ele me diz, eu estou desmotivada, eu penso, óbvio, não é? Estás a ter fisico-química, por exemplo, assim, numa forma exaustiva, como se fosse a coisa mais importante deste mundo, ou está a ter ciências. Eu não estou a dizer, porque naturalmente há crianças que vão seguir isso, mas quer dizer, é igual, como é que pode ser igual? Claro que ele fica desmotivado, eu olho para aquilo e fico desmotivada, não é? Mas eu quando tinha a idade dele, eu sabia exatamente o que eu queria ser, portanto eu ia para a humanidade, ele vai, português, história, não sei o quê, tudo bem. Mas isto era eu, eu sabia exatamente que eu teria de ir para onde houvesse português, para onde houvesse isto. Ele está perdido. Mas eu olho para o programa e penso, eu também nem sei o que é que eu vou dizer para o meu de fazer. Não sei. Porque ele se for, ele por exemplo gosta muito da área de um design gráfico, ou informática, ou não sei o que, ainda eu tendo ir para a área de ciências, mas tendo de levar com a fisico-química. E tu pensas, porquê? Ou então com a angiometria descritiva, porquê? Fisico-química, eu não me lembro, acho que tirando o H2O, o O2, eu não estou a ver mais nenhuma fórmula na minha vida. Quer dizer, não sei, eu não estou a dizer, naturalmente nós temos de ter cultura geral, como é óbvio, mas desta forma, quer dizer, é isto que têm para lhe oferecer, quando tu dizes que há profissões que eles vão ter, que ainda vão ser inventadas, mas já há profissões agora que não havia quando nós tivemos de escolher. Certo? E quando ele me diz, porque ele gosta muito de design e computadores, não sei o quê, claro que sim, é isso, já nem é o futuro, é o presente, naturalmente. Mas então, e o que é que a escola neste momento nos está a dar para ele conseguir fazer isso? Não está. Quer dizer, com o método, com as mesmas disciplinas que nós tivemos, com as geografias, a história naturalmente acho obrigatório, como é óbvio, não é? Temos de saber de onde vimos e para onde vamos. Mas há outras coisas que eu penso, mas porquê que estão... Eu lembro de ter questionado a diretora de turma, disse, mas porquê que têm... Eu tenho uma embirração com física ou química, pronto. Mas porquê que têm tantas horas de física ou química? Porquê que física ou química têm uma carga horária maior, embora seja uma cadeira semestral, mas, por exemplo, do que inglês? Hoje em dia, muitas universidades, as aulas são em inglês. Inglês tem de estar quase ao nível do português. Porquê? Não é? Como é que é possível? Não pode ser, não consigo compreender. E depois, quer dizer, o método... Quando ele me diz, no outro dia, chegou a casa a regressar, sabes que hoje tive escrita criativa em português. Eu, uou, então o que é que fizeram, não é? Eu, claro, não é? Entusiasmado. Era completar o texto. Eu, uau, uau, que coisa! Quer dizer, por favor, claro que não consigo. Eu dava escrita criativa. Eu deixei de dar crianças e eu deixei de dar, ok, desisti, porque era um sofrimento para mim. As crianças não sabem sonhar, porque é tudo assim, é quadrado. Eu fazia um exercício, isto, crianças mais pequeninas. Fazia um exercício com gomas, agora põe as gomas a falar. Reviravam os olhos, que eles adoram revirar os olhos. Mónica, as gomas não falam. Está bem, mas na nossa história as gomas vão falar. As gomas não falam. Está bem, então vais dar um nome à goma banana. É a banana. Porquê? Sonhar? É uma goma que fala e tem perninhas e tem olhinhos e tem tudo. Não. Com ar. És tão parva. Agora gomas que falam. Por favor. Tem muito tempo que falam. E tem uma goma que falam. Obrigado.